Posso solucioná-la, seu rio, que sai de uma nascente e é livre para desaguar a liberdade no mar de amor. Nascido sem sobrenome, se ampara no nome composto, composto de cada lágrima derramada, de cada sangue escurrido, de cada homem e mulher de bem ou de mal, e da falta de nome fez-se carência tal, tal qual a falta de mal. Ora, Senhor, não tenho nome, mas eu tenho alma, e das lágrimas querem represas, para lavar do mar longe o sangue, o marco dos irmãos igualmente sem nome, que venderam suas vidas por um preço barato, acreditando que assim é que se paga o prato do almoço que nós devemos a vocês. Ora, Senhor, ilustrísse-se no Senhor de nome, o Zé Ninguém aqui tem fome. Eu estou aqui totalmente despido das minhas árvores, meu violão, minha banda, enfim, isso aqui é uma prova de fogo para mim. Bom, eu vou seguir a linha que está sendo comentada por todos aqui, a situação política do país, uma situação muito complicada, e, para iniciar, eu vou citar este segundo onda. Quando você acredita em coisas que você não entende, então você sofre. Quando você acredita em coisas que você não entende, normalmente você sofre. E nisso se sustenta toda a tese desse golpe. Criaram coisas confusas, uma tese confusa, e repete essa tese confusa que não faz sentido, não tem crime, não tem dor, não tem nada disso. E aí se repete que é, 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 e algumas pessoas começam a comprar essa ideia. E aí a gente coloca toda uma luta, pessoas que sofreram, pessoas que foram torturadas, as pessoas que deram suas vidas para que a gente esteja, para que nós estejamos aqui nesse momento, falando o que a gente sente e colocando, tendo a oportunidade de externar os nossos sentimentos. Se não fosse a luta desses nossos antecessores lá atrás, a gente não ia ter essa permissão. um sacrifício muito grande foi feito. E agora a gente está colocando tudo isso em cheque de novo. É muito sério, é muito mais sério do que a gente pode imaginar. E continuando nessa linha, eu vou falar sobre um texto que eu fiz há um tempo, que eu não cheguei a musicar, mas, enfim. Brasil, país menino, preciso de você. Brasil, país menino, eu preciso de você. Tupis, Guaranis, Tucaramãs, Tupinós, Caiapós, são os primeiros habitantes da Terra. Verde, amarelo, azul, cor de anil, essa é a tua bandeira. Tupis, Guaranis, Tupinós, Caiapós, são os primeiros habitantes da Terra. Verde, amarelo, azul, essa é a tua bandeira. Tem que ter coragem para vencer, tem que ter verdade, tem que querer compromisso com a nação. E eu viro o coração. Seguir em frente, conversar com a solidão, seguir caminhos que podem te machucar. Mas nem assim desistir, nunca. Temos que lutar, 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 das formas mais inteligentes, sensatas possíveis. Porque, gente, sempre foi assim. O bem, ele nunca perdeu o problema e ninguém vai perder. Beleza? Isso aí! Obrigada!